Os caras não conseguem resolver, velho? Epa! É isso que o povo gosta! Que? Não falem? Não, 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 não. Aí não, guerrinho. Aí não. Beleza? O que que eu falo, aliás? Tô aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra se inscreverem no canal, deixar o likezão no vídeo também e utilizar o cupom aí do canal pra fortalecer no site, fechou? Tamo junto, é nóis, bora pro vídeo. Perfeito, perfeito. CSGO.net está de volta e todos que utilizaram o cupom ARTS no mês de setembro vão ganhar 40% de bônus e concorrer a uma faca d'água sombrias com mais 3 a casa neon revolution. Mais de mil reais de prêmio pra você. Terão enviados para 4 usuários diferentes do cupom ARTS, utilize o cupom no CSGO.net e preenche o formulário. Os dois links vão estar aqui na descrição do vídeo. Você ganha! mais esse time, caiu o Grimm, agora o LNC, cai de lado, empurraram na Fly Presente, o Fallen, tenta o tiro. Caramba, ele já dá o tiro, ó, ó. Toma! Calma, fera! Você achou? Calma, ó, ó, ó. Calma, fera! Ele brinca de enganar os adversários. Ele brinca de enganar os adversários. Este é o professor. Calma, é x1, é clutch. Põe nele! Põe nele, cameraman! Toma, então. Não põe nele, então, vacilão. Cinco! A cá do Forrester, que nem dele é, né? A cá do time da Liquid. Vai chegando, toma a flecha. Presente, olha a perfeitinha do Fallen. Olha a perfeitinha do Fallen. Isso a Globo não mostra, né? Aí, ó, olha o Fallen matando o cego. E ele tá lá, de galhar, querendo plantar. Jogaram a Molotov, estão tentando... Que que é isso, professor? Presente, olha o timing dele. 1x1. Presente. 11 sem limite. Ó, aí ele planta, ele planta. Ele planta rápido e ele planta eficiente, velho. Ele sabe todos os lugares de plantar, cara. Beleza, Elixir. O Fallen, você já matou um. Você já plantou, cara. Se queimar é humilde. Se queimar é humilde. Se queimar é humilde. Olha o tempo, rapaziada. Olha o tempo. Perdemos o round. O Fallen ganha. 4 de HP. Ele é um monstro, cara. Ele é um monstro, velho. Ele aí, porra, não... Corta, olha o Fallen, né? Olha o Fallen. O Fallen, porra, não salve pro tribo gaulesa, hein? 10 subs de presente. O X-Speed caiu. O Axila castrando tudo. Olhando a tela dos quadros. Ó, toma. Né, tá ali, ó. Partiu aí, né? Foi, botou pra guardar o que dá. Vazou. Que isso, Fallen? Que isso? Você viu? O Fallen tá vindo. Vai vir pique na Molotov, ó. Presente. E aí, fantástico, cara. O time da League... 9, 10, 11, 12. Não, eu ia falar o último trimestre? Não, não, né? É só 10. Ainda não é Natal, não. Relaxa. É o último mês. Toma, então. Toma na chapeleta. Botou mais uma vez o device no outro bolso. Ó, ó o Elijão. É duro, ó. Tá vendo? Zicou o spray do Elijão. Ele Molotov vai querer brigar por essa arma do Elijão. Ó, ó, toma. E ele fala, rapaziada, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Acorde, professor. E o kit, Gil, viva, voa também. Presente, ó. Presente. Não precisa, cara. Nessa trocação, você sabe, o Fallen de AW, ele não erra, não. E aí, a Liquid vai chegar no 14º ponto. Jogo duro até o momento, né? Jogo duro. Presente. Toca aí. E aí, a gente vê o rolê aí, a triboneira cheia. Aí, já tá cheia. Olha o Fallen levando o Hobbit. Grande kill pra ele. O Elijão não tem como o bicho entregar, não. Olha o Fallen. Olha o Fallen, ó. E o Elijão tá de olho aqui. Ele vai sentar o dedo nos marrecos, ó. Vai sentar o dedo. O Grinch já matou dois. O Fallen também dois. O Elijão, o spray dele. Toma. Ô, ô, sem maldade. O Shiro tá jogando fino do Bombeá. Hum, beleza. Beleza, beleza, Elijão. Olha aí, ó. Ó, de novo. Quem sobrou? Quem sobrou? Tá jogando nada o Shiro, cara. Tá jogando nada. Só tá pegando o kill fácil e matando o jogador que tá com pouca vida. Ó, vai. Ó, toma então, Marreco. Olha. Olha. O Cinderela é duro, né, velho? Olha que presente. Presente. Ó, um tiro só de scout mata, cara. Olha o Fallen, mano. Que isso, velho. Bem-vindo à sala de aula do Professor Girafallen. Esse é o pique, é a assinatura do Fallen, né? Parece que tá melhor. Pra cima do Fallen, cara. Sério mesmo, Crins. Ó, ó, ó. Olha, olha, brincadeira. O cara vem, ele tá num off-angle, né? Aí, porque o cara, muitas vezes, o cara vai mirando, vai esperar, o cara tá ali, ó. Nossa. Mano. O que é isso, cara? Os caras fazem a Molotov achando que vai sair de lá, faz a flecha achando que ele vai sair de lá, ó. E vem a mula, ó. Tá vendo? Tá vendo? Os caras, não, pode vir. Nossa, olha onde tá a marmita. O cara saiu. Ai, vai embora logo, velho. Vai embora logo. Ai, ele sacou. Ele sacou. Ele sacou. Ele sabe. Ele já leu. Ele já leu. Ele não leu. Ele já leu. Beleza! Que beleza. Nem é mapa que a Liquid picou, cara. Pô, o time da Liquid, meu amigo. Tá aí, uma só, hein? Porcebios. O Rez mata. Ó, Fallen. Já vem a trade. Entrou pro bombe. Todo mundo pro bombe. Ó, o que é isso, Fallen? Já aproveitou, deu o pique em cima da carroça. Alguém tem que ajudar o professor, cara. 2x1. É agora. É agora. É agora. Toma. Ai, cobrado, velho. Ele não teve nem chance. A KHE não acerta ali ninguém até o momento. O Fallen, ó. O Fallen vai lendo, ó. Ele lê, Y lê. O professor adora ler. Né, ó lá. Ele sabia, ó. Ele sabia. Nossa, ele sabia, cara. Ele leu ali. Ó, Lido. Lido. Tá lá, ó. Tá lá. Ó, e aí eles não sabem disso. Cortado. Cortado junto. Meu amigo. É melhor nós ir no bomb que tem mais, porque aí a gente não dá a opção dos caras guardarem, não é mesmo? Tá aí, né? Ó, ó, ó. E ó, plantado, ó. Ó. Wesley, Ganibal. O Malboro, tamo junto. Aí, Stuck. Malboro, Stuck. Olha. Tá, ó, cara. Esperando, ó. Os caras acharam que ele ia estar lá, ó. Aí ele abre, ó. Num presente. Olha aí, ó. Tá vendo? Meu amigo, cara. Eu não vi. Você viu? Eu não... Que isso? Olha o Fallen no bolso. No bolso. Eu nem... Eu parei de contar. Lá deve ser quatro. Flash. Jamais você vai fazer. Vou... Foi mais pra longe a C4. Olê! Porra! Que leitura, hein? Toma. Toma, você. Era melhor não ter ido, né? Nossa, não tem nada mais. Você vai ser punido. Falem. Ó. Ahá. Porra, Rampo. Você tá de brincadeira, cara. Porra, eu não... Eu não... Eu não acho essa kill aí no... Porra, no lobby contra o lobby level 12 fake, cara. Porra, o cara veio ali, né? E o Fallen já levou o device também. Mas eu não vou falar pra não parecer indelicado, ó. Porra, o cara tá puxando a P250, indo pra cima. 4x1. Tá lá. O espado. O espado. Porra, o cara flecha. Tu não olha atrás da porta, cara? É assim que deve acontecer no filme de terror. Mas tá aí. Nunca criticado, né? Ó, nunca criticado. Terror. O cara tá passando. Acabou de entrar no quarto. Não tem nada no quarto. Pum. De repente morreu. Ai, que beleza, hein? Tira agora no passante. 5. Agora ele não erra. É. Fallen e Grimm. Colocando a vantagem. Ó, de novo. Aquela molotov. Só que aí. Presente. Presente. Vai ficando sem tempo. É só o Nafane que tava lá na base do CP. Meu Deus. Tá de olho. Estir. Acaba segurando. Beleza na Fly. Beleza na Fly. Adulto na Fly. Tira a cara. Tira a cara. Beleza. Olha o Fallen aí te cobrindo, cara. Calma. Calma. Saved. Saved. Não. Deu ruim. Tirei o alerta. Aí piorou. Enquanto não tava, tava indo bem. Meu amigo. Deu o bigode. Gente, estamos aí. É só o Fallen. Toma. Tá vendo? Hum... MT. MT, hein, velho. MT. E aí é o Ecusaço, né? Ecusaço. Do time da Gambit. Ah, que aqui um gostoso. Duas pro Elige. Duas pro Fallen. Adulto Fallen. Doze de vida fugindo do round. Olha aí, ó. 3. Z. Ô, monitor 500 hertz, né? Que isso, Fallen? Que isso, Fallen? Meu amigo. Duas. Que paus. Eu falei pra você que esse time do Fnatic não era bobo. Mas também não era bom, né, Gal? E eu te falei. É. Não, mas, ué. Pô, mas foi duro o jogo, velho. Foi duro, foi duro. Foi duro. Tô brincando. Mas e agora? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri